Sobre o Imex, para entender o Imex Listo é importante a gente conhecer rapidamente a história do Imex. O Imex surgiu a partir de um editor muito mais antigo, do tempo dos cartões perfurados, que era o Teco. Não é o Tico e Teco, não, é o Teco. Teco vem de editor de texto e corretor. Enfim, era o editor de linha, como nós já conhecemos o ED, parecido, mas não exatamente, é bem mais antigo, e ele dava a possibilidade de você editar aquilo que seria perfurado em um cartão, ou numa fita, acho que ainda era no cartão. Esse Teco era utilizado como editor padrão do MIT, lá do Laboratório de Inteligência Artificial do MIT, que é o berço de hackers, dos hackers chamados hackers de primeira geração, que eram caracterizados pela inventividade, pela curiosidade, coisas que a gente tenta resgatar um pouco aqui no nosso canal. Tem muito a ver isso com o que a gente faz aqui. É claro que eles estão em outro patamar, né? Mas, para vocês terem uma ideia, esse editor não era utilizado no sistema operacional, vamos dizer assim, oficial do MIT, mas um que foi feito pelo próprio pessoal do MIT, do pessoal da IA, que é o Incompatible Time Sharing System, ITS. Incompatible Time Sharing, isso, Incompatible Time Sharing, e esse foi desenvolvido pela própria galera lá, né? E o editor era o Teco. Aí, como o pessoal não aguenta usar as coisas como são, como nós, né? O que foi? Em 1972, o tal de Carl Michelson adicionou a capacidade de edição visual ao Teco. Em 1972, já tinha lá os terminais em vídeo, e quando eu falo terminal em vídeo, por favor, eu sei que antes, nos anos 60, ou até um pouquinho no final dos 50, existiam equipamentos que, entre outras coisas, funcionavam com terminal, já tinham monitores de vídeos embutidos, e que tinham um monte de funcionalidades. A IBM, a Xerox, usavam isso. Mas quando a gente está falando terminal, ainda mais na nossa linhagem de computação, né? Da história da computação, a gente está falando naqueles terminais de texto, né? Aqueles terminais que imprimem caracteres de texto, que começaram como teleimpressoras e depois ganharam versões com monitores de vídeos, tubos de rádios catódicos, né? Então, esses são efetivamente o que, na terminologia, a gente chama de terminal. É o que o pessoal que tem essa visão mais ampla chama de terminal burro. Pode ser, mas o terminal burro não caracteriza o que é esse terminal. É um terminal de texto. É isso que seria a classificação correta. E em 1972 já tinha esse terminal de texto com vídeo, né? Então, o Teco foi adaptado para ter o modo visual. Assim como o ED foi adaptado para ter o modo visual um pouquinho depois, né? Se eu não me engano, foi na Inglaterra que fizeram a adaptação, que fechou, que é o modo visual do EX, né? Que aí era o que a gente passou a ser o que a gente chama hoje de VI. No caso do Teco, aqui já estava começando a nascer a base do Imex. Porque o Teco tinha um recurso de criação de macros muito poderoso. E quem colocou esses recursos ali no Teco, quem introduziu isso no Teco, que foi o nosso conhecido Richard Stallman, em 1974. E aí o Teco, né? Isso facilitou muito a criação de macros para o Teco. E facilitou tanto que as coleções de macro começaram a ser acumuladas e compartilhadas, até que em 1976, o Stallman, é claro que não sozinho, né? Provavelmente não sozinho, apesar de ser assim que está contado lá no Wiki do Imex, né? Ele organizou essas macros na forma de comandos, né? Comandos de teclado e criou aquilo que seria o primeiro Imex, né? Que é o Teco Imex. Imex vem de editor de macros. Editor com macros, ou editor macros, ou macros editor. E aí é o Teco Imex, editor macros. Tirando o ROS ali, ficou Max, né? Até porque, mais ou menos nessa época também, já era famoso um dialeto LISP. Todos eles usavam LISP nesse laboratório de inteligência artificial, que é o MacLISP, né? Que é uma das bases do próprio Imex LISP. Então, está tudo muito ligado. Esses nomes são muito relacionados aí, tá? Mas o MacLISP não tem nada a ver com macros. É outra história. Aí, em 70, quando deu 84, aquela publicação de 83 lá do Stalman, sobre fazer um sistema operacional parecido com o Unix, mas não exatamente, que esse sistema chamaria GNU, porque GNU significa GNU is not Unix, né? Essa história toda que a gente já contou várias vezes por aqui, né? Então, nasceu o projeto GNU, e o primeiro programa para o projeto GNU foi o Imex, o GNU Imex, como a gente está, que a gente usa hoje, né? E é claro que sofreu uma série de evoluções, de alterações, até de lá para cá, tá? Mas é basicamente assim que surge o Imex. Mas perceba que essa é uma história de hackers. O Imex surgiu de hackear um outro editor. E não é hackear como no caso do ED, que foi hackeado para funcionar como o EX, que foi hackeado na sua funcionalidade de edição visual. Não. E isso sempre dentro de um esquema assim bastante corporativo e tal, dentro de uma equipe. Não. Aqui é hacker mesmo. É pessoal descobrindo como é que era que funcionava, alterando, colocando coisa em cima, tirando. Depois teve aqui entre 74 e 84, por 10 anos, teve uma ramificação enorme dessa variação do Imex original lá do Stallman. Depois, uma delas é que acabou indo para o GNU. Mas está aí, é uma história de hackers, tá? Então, é natural que até hoje o Imex traga isso. Recentemente me contaram, eu não vi, não tenho como comprovar isso, mas é uma coisa interessante. O próprio Stallman dizendo que gostaria que o usuário não tivesse que fazer código para poder usar o Imex, que ele fosse algo como um, sei lá, um LibreOffice. Mas, esforços nesse sentido, você vai encontrar, por exemplo, com o DOOM Imex. DOOM Imex é uma distribuição do Imex que deixa tudo pronto. Aliás, se você quiser cortar caminho, o DOOM Imex é uma boa, principalmente se você já sabe usar o VI, o VIN, porque já vem com o Evil Mode, inclusive, e é muito fácil de você incluir as funcionalidades que você precisa. Mas para aprender Lisp, você não vai precisar de nada. Então, é uma possibilidade. Mas eu acho, né, dar o tiro de canhão para matar a mosca, como eu tenho dito várias vezes aqui. Voltando aqui, a história é importante a gente focar nesse aspecto. O próprio Stallman não gosta muito dessa ideia de que a pessoa utilizadora comum tenha que fazer essas configurações escrevendo Lisp. Lisp é para quem quer hackear mesmo, e não para qualquer pessoa. Então, é de fato, você tem que querer fazer isso antes de qualquer coisa. Agora, vale a pena? Vale muito. Não são programadores que trabalham com, que alteram o Imex. Você vai encontrar professores de várias áreas, professores de literatura, pessoas que precisam do Imex para escrever texto, pessoas que precisam do Imex apenas para manter uma agenda, pessoas que precisam, que usam o Imex para as mais diversas finalidades, menos programação, porque não é a delas. Dentistas, médicos, engenheiros, enfim. Cumprem com as funções dele muito bem, é um ótimo editor, mas as pessoas já têm o ímpeto de chegar e tornar aquilo que é dado a elas, como software livre, tornar aquilo mais delas ainda, fazendo as suas próprias customizações. Então, a gente incentiva que isso seja feito. Obrigado. Obrigado.